E aí pessoal tudo bem? Tô começando mais vídeos aqui no canal E hoje estamos aqui né Completando a última carga aqui da terraplanagem Opa Ah tá fazendo assim mesmo É melhor Completamos a última carga aqui da terraplanagem Tá fazendo aqui o maçãizão Aqui pra cá né Ali ó O maçãizão tá aqui Agora vamos tá pegando aqui a bobcat né Caterpillar E tá fazendo Até esparramando a terra aqui né Colocando aqui Depois a gente vai tá passando a naveladora aqui né O 8R pra depois passar o maçãizão aí né Com a Pra pisotear a terra Tá até colocando a carretinha aqui ó Colocando a carretinha aqui Agora vamos só aguardar Como vocês aqui no esporte Dá pra ficar bem melhor pra me gravar E aí Tá chegando aqui Bobi queijo E aí ó E aí E aí E aí E aí E aí Vamos ver quem tá chegando até aqui Nessa parte desse vídeo Piazota Comenta aí É Terraplanagem Vamos ver quem tá chegando Nessa parte do vídeo Como ela tá terraplanagem Chegando um pouquinho de terra Que tá aqui ó Olha quem tá chegando E aí, agora nós vamos estar pegando o maciezão, não, de um dia, né, o 8e. E aí, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Olha o bagulho do cuido ali, façando. Olha aí a bobiquete, olha, deixa eu ver se está gravando aqui. Beleza, olha aí a bobiquete, olha. Roda as quatro rodinhas, né. Agora é passar o 8e, né, que eu estou colocando aqui, olha. Vou pegar aqui o 8e. Pegando aqui, abrindo a garagem. Não sei lá, desolador, né. Vamos lá. 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 Boa noite! 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 Fazendo a terraplanagem Pisotinha na terraplanagem Chegou até aqui, comenta pisotinha na terraplanagem Então, deixe lá, inscreva no canal Deem ideia de ver os comentários Então, falou!